Ué, daí cê vai me pular também? É, que bom que tu sabe, vai, desce do carro, tu não vai pular não, desce do carro então Leve esse cara pra praça aí, Sheik, liga o carro aí, vai Vem, pode vem, pode vem Vai, me deixa na praça, vai, se matar já sabe Se matar já sabe, tu vai fazer o que? Pede pra tu ver se eu não te arrebento na bala aqui agora Se matar já sabe o que? Só pede Pô, que porra de bandidagem é essa, velho? Tá virando Nutella essa porra aqui mesmo Que que é isso? Tá Nutella, tá Nutella demais Que que é isso? Se matar já sabe É, não, vai se fuder Que porra é essa? Acho que não abre mais não É, isso mesmo, não mandei você entrar no carro, tentou no carro porque tu quis Não, sabe, para isso aí, Sheik, para isso aí Olha o se matar já sabe aqui, ó Aqui, o se matar já sabe, ó Vai lá Aí, ó Se matar já sabe E ainda é ruim de bala É, dá tudo que dá tudo Que danize ele, que danize ele Aí, ó, na tua cara ou tu, filho da puta Aí, ó, se matar aí, ó Tá tomando o cu E aí, o que que tá acontecendo, viado?